O Senhor é tremendo e continua fazendo grandes coisas acontecerem no meio do seu povo, para o povo que crê, amém? Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! 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 Anda, eu não tenho nada Os mais abertos Amém Eu não tenho nada Começa a glorificar o queilei Você precisa mentir que seja o Rei Aquele que vai voltar Aquele que vai voltar e mora Aquele que vai ganhar o caminho de todos os dois Aquele que vai ganhar o caminho de todos os dois Pra sempre Santo E toda a terra Não há Santo Vem, vem, vem Vem, vem Senhor Vem, vem Vem, vem Pra sempre Santo E toda a terra Não há Santo Vem, vem, vem Vem, vem Senhor Vem, vem Vem Vem, vem Quero Batacente A carne Não há Não há Seja as mãos ou sonhos Não há Seja as mãos ou sonho Obrigado O saco da marea são Aleluia Espero notes A ag chamada Canto E toda a terra canta Salve-o Vem de tudo é o rei meu Jesus Vem, vem Ele vai fazer-me Santo Vem, vem Ele vai fazer-me Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem 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 Na lã, na lã, na lã